Fala galera, mais uma vez aqui com vocês, um amigo de vocês, Jair Saraújo, diretamente aqui ó, da UTI Automóvel, pra passar mais uma informação pra vocês. Porém, pra você ainda que não é inscrito no canal, então não deixe de nos seguir. Vai lá, senta no dedo, inscreve-se, ativa o sininho pra receber as notificações, beleza? E deixe seu comentário que ele é muito importante, pra que a gente possa saber o que vai mandar pra você, beleza? Hoje a gente vai falar rapidão aqui pra vocês de um Honda Civic, tá? Um Honda Civic 2009, aonde ele tá aqui com um problema de arrefecimento. Isso aqui é mais um alerta pra você, pra você amigo mecânico e também pra você amigo usuário que tem seu carro e às vezes acha cara fazer um sistema de arrefecimento no seu carro, tá? Que é usar água desmineralizada, usar o aditivo correspondente, não usar água de torneira porque tem a ferrugem, quase não sai, ferrugem que vai corroer todo o seu sistema passando pelo cabeçote, passando pelo radiador, passando pela termostática, passando pelos canos que são compostos de ferro, de aço e aí você vai ficar no prejuízo. Então pega a visão e vem comigo, beleza? Fala da vinheta. Então, olha só, vem aqui. A gente já praticamente já tirou fora, tá? Eu só quero que vocês olhem pra isso aqui, tá? Aqui é a nossa carcaça, tá? Da termostática, tá? Que ela fica. Esse cano ele trabalha aqui dentro, ó. Tá? Beleza? Olha só galera, o que é que acontece. Tivemos que desmontar toda essa... Vocês estão vendo aqui, é vestígio de ferrugem, tá vendo? Tinha muito vazamento de água, correndo risco aqui até de queimar a junta de cabeçote. Mas se você parar aqui e dar uma olhada, olha só o que é que acontece. Olha as condições desse cano aqui dentro, ó. Ó como tá isso aqui. Isso aqui tudo é ferrugem, tá vendo essa sujeira? Tudo isso aqui é sujeira. Um caninho desse aqui hoje, no mercado, tá na faixa de quase 300 reais aqui no mercado, aqui na minha região. Quase 300 reais esse cano aqui. Então, olha só. Se esse cliente aqui tivesse usando, tivesse tido a orientação correta de usar água desmineralizada, de usar aditivo, talvez ele não tivesse com esse problema, tá? Então aqui agora vai gastar a média de uns 300 a 400 reais pra poder deixar um carro desse pronto, que não vai ficar 1000%. Por quê? Porque todo outro sistema, passando em radiador, mangueiras, se esse cano tá dessa forma, você imagina o restante do sistema. Então fica a dica aí pra você, pra poder fazer o sistema de arrefecimento do seu carro, pra que não tenha problemas futuros. Pra que não entupem as leias do seu carro. É que nem um corpo humano. Então, pega a visão, segue nosso canal, passa a dica, fica atento. Se não for aqui da região, vai no seu mecânico. Se tiver dúvida de como fazer um sistema de arrefecimento correto, entre em contato comigo, tem meu contato aí. Mas não perca a oportunidade de não tá tomando esses prejuízos. Se tiver dentro da cidade, ainda vai. Mas se você tiver numa viagem com a família, pode ficar na rua, por causa de simplesmente tá usando água de torneira em seu carro. Beleza? Pega a visão e vem comigo. Um abraço pra vocês.